Hoje vai ser um dia um bocadinho comprido. Vamos fazer 600 km até Marrakech. Vamos parar de almoçar em Rabat. Tira o ticket e põe no Facebook, por favor. Já estamos mesmo a chegar a Rabat. Não é fácil tirar a foto. Tantas bandeiras, centenas de bandeiras. Muitas bandeiras e muitas polícias. Muitas bandeiras. Muitas. Quilómetros e quilómetros de bandeiras. São do Benfica. São do Benfica. Tinha que ser. Bem, este é o Rei. Gostava de ter visto há quantos quilómetros é que estão estas bandeiras. Na hora, se trata. Se trata. Se trata. É o dia. Se trata. É o dia. Se trata. Estante. Tchau 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 Boa dia de semana no trânsito até flui bem sim Agora isto tem para aqui bandeiras de Marrocos Em qualquer avenida Tchau Tchau